Olá pessoal, mega bem-vindo a todos. No vídeo de hoje você vai aprender sobre o Buybox, que é a caixa de compra da Amazon. Ao final deste vídeo você vai saber a diferença do Buybox, a caixa de compra da Amazon, e os outros marketplaces. Você vai entender também ao final do vídeo como é que a Amazon trabalha para poder partilhar esse Buybox com um grande número de vendedores. Eu tenho a certeza de que esse conteúdo vai lhe ajudar bastante, você que está dando seus primeiros passos, ou você que já está vendendo na Amazon. Então vamos lá, eu sou o Marcio da Amazon, nós estamos juntos hoje para partilhar um conteúdo rápido, mas super objetivo para você. Então vamos lá, nós vamos entrar então aqui, a primeira coisa que eu quero te chamar para que você possa ver comigo é a própria página da Amazon. Olá pessoal, vamos lá. A primeira coisa que eu quero te mostrar é o seguinte, aqui é uma página do produto da Amazon. E aí você está vendo uma câmera, um webcam da Logitech, e aí você está vendo aqui, muito bom, aqui é o produto. A primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção, quero que você possa visualizar, é entender de que a Amazon trabalha de forma diferente dos outros marketplaces. Por exemplo, quero que você dê uma olhada agora aqui na mesma máquina, na mesma webcam aqui no eBay, e você vai ver que existem fotos diferentes dos produtos, preços claros, preços são diferentes. E aí o cliente, quando ele escolhe o produto, ele vai ter que ir navegando, descendo aqui um produto após o outro, para poder encontrar qual é o melhor produto, quem entrega mais rápido, daqui um daqui, um daqui, um daqui, um daqui, um daqui, um daqui, um daqui daqui, um 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 daqui, então o eBay trabalha por lista, pote o produto, procurar na internet, copiar o listing, acrescentar informações para você poder vender no eBay. A mesma coisa acontece com outro grande gigante, que é o mercado livre. No caso, eu não encontrei aqui a própria câmera, mas aqui eu peguei uma câmera parecida, que você dá uma olhada aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ou seja, várias câmeras aqui. E aí o cliente vai ter que navegar, ver o preço, escolher, clicar. A Amazon não trabalha assim. Por quê? Porque a Amazon só tem uma lista. Ou seja, só existe, se você está vendendo esse produto junto comigo, dentro da plataforma, nós vamos ter uma lista para todos nós. Quer dizer que quando o cliente entrar aqui, o cliente, normalmente, o cliente olha o produto, vê o preço, 184 libras, gostou, vai clicar aqui na caixa de compra, vai clicar aqui nessa caixinha de compra. Quando o cliente clicar aqui nessa caixinha de compra, o que vai acontecer? Automaticamente já está vendido. E quem é que está vendendo isso aqui, Márcio? Bem, quem está vendendo aqui, que você consegue visualizar, quem está vendendo agora esse produto, chama-se a empresa chamada E-Leaders, ok? Vendido e entregue por E-Leaders, ok? Então, quando eu compro aqui, quem vai vender e ganhar comissão, vai ganhar a venda desse produto por esse valor, é esta empresa aqui, tá certo? Então, o que acontece? Ah, Márcio, então eu não tenho chance, porque esse produto já é do monopólio dessa E-Leaders, então não adianta que eu não vou conseguir vender. Bem, não funciona assim. Eu peguei esse produto de forma muito clara, para te mostrar que existe, a Amazon trabalha, não digo em democracia, mas a Amazon trabalha dando partilha do Buy Box. Eu quero chamar a sua atenção para algo aqui extremamente importante. veja comigo que o preço desse produto agora, se você clicar aqui para comprar, você iria pagar R$ 184,07, ok? E o produto vai chegar hoje, aqui é dia 12 de janeiro, o produto vai chegar entre o dia 15 e o dia 18, certo? Perfeito. Agora, chama a atenção que nessa lista que eu acabei de explicar para vocês, nós temos aqui 18 vendedores. Você está vendo aqui embaixo, tem 18 vendedores vendendo esse produto. Eu quero te mostrar um detalhe aqui, que faz toda a diferença para você poder entender o Buy Box. Veja comigo, quando eu clico aqui, abro a janela, está me dizendo de que tem um produto, esse produto, a Amazon vende o produto, e a Amazon vende o produto por R$ 139,00, ou seja, quase R$ 50,00 mais barato. Presta atenção aqui para você poder perceber. Veja aqui que se eu clico aqui, adicionar ao carrinho e pagar, eu vou comprar da Amazon, eu vou pagar R$ 139,00, simples assim, ok? Só que o que acontece? A Amazon está aqui no pano de fundo, e aqui tem uma outra opção que você vai perceber também, de que, veja aqui comigo que a Amazon, aqui existem outros vendedores que estão vendendo por um preço menor do que o vendedor que está aqui de R$ 184,00, ou seja, R$ 183,00, R$ 183,00, R$ 183,00, R$ 183,00, R$ 183,00. E são várias empresas, ok? E aí você vai perceber de que quem está no Buy Box, nesse momento, é aquela empresa que eu falei, e o preço dela é um pouquinho mais caro, ok? E aí eu quero chamar ainda a sua atenção para nós analisarmos aqui bem juntinhos, e a gente vê de que a Amazon vende o produto por R$ 139,00, ela tem disponibilidade, existem empresas que estão vendendo mais barato, mas quem está na caixa de compra nesse momento é essa empresa aqui chamada Eliders. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês aqui, para vocês poderem entender. Essa aqui é a empresa. E aí eu chamo a sua atenção também, para você poder perceber de que essa empresa, quando a gente fala do Reviews, que seria um outro vídeo para vocês, mas olha só, ela tem 14 de Reviews. Quando a gente vê lá, a gente vai perceber que existem outras empresas, essa aqui, por exemplo, vende mais barato, tem mais Reviews, tem R$ 124,00, só que ela não está no Buy Box. Essa é a dinâmica. Deixa eu ver se tem mais outras aqui. Ok, tem outras empresas aqui que tem mais. Essa aqui tem 2 mil. Tem 2 mil Reviews, mas não está no Buy Box. Por quê? Volto a te dizer, a gente vem para cá para a gente fechar. Por quê? Por quê? Quando a gente vai observar a forma como a Amazon trabalha, você vai perceber o seguinte, de que existe um desejo, um algoritmo da Amazon, não podemos dizer assim, desejo, de que existe a partilha do Buy Box. Por vezes, por horas, por minutos, por tempo, por momentos, a Amazon vai partilhar o Buy Box com você e comigo, com outros vendedores. Quando nós estamos dentro do preço médio do produto, isso aí tem outro vídeo, eu quero falar só sobre o Buy Box. Para você poder visualizar e perceber que nem sempre é o mais barato, e aqui nós vimos a própria Amazon, nem sempre é o que tem mais Reviews, você viu vendedores que têm mais Reviews, mas faz parte da Amazon. Isso é muito poderoso para você, que está começando a trabalhar na Amazon. Por quê? Porque a Amazon vai te dar oportunidade, mesmo você sendo pequeno, para você poder crescer, está certo? Você vai ter a oportunidade, de algum momento, você está no Buy Box e alguém, algum cliente, acabar por comprar o teu produto, e principalmente, quando o teu produto está no FBA. Mas chama a tua atenção para que você possa ver que esse caso, quem está no FBA, não tem o Buy Box. Desculpa. Quem tem o Buy Box não está fazendo FBA, ele está fazendo FBM, porque ele que vai distribuir. O FBM é o que mais? O FBM é você enviar você. Nesse vídeo de hoje, desejei partilhar com você, para você poder entender um pouquinho sobre o Buy Box e como é possível que você, mesmo sendo vendedor novo, mesmo não tendo Reviews, mesmo começando agora, que você fique no Buy Box e você tenha venda. Está certo? Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo, aqui no nosso canal, tem muito conteúdo interessante para poder te ajudar, você a crescer na Amazon. E tome atenção, toda segunda-feira, sete horas, nós temos uma live aqui no canal, partilhando conteúdos para te ajudar, você entender mais esse mundo da Amazon. Um grande abraço e Deus abençoe a tua vida. e Deus abençoe a tua vida. E aí Abertura